Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Nesse final de semana aconteceu a 12ª edição do Festival Moto Brasil 2024 aqui no Rio de Janeiro. Eu estive lá nesse evento super bacana, fazendo a cobertura de parte do evento. Conversei com expositores, passei pelos estandes e falei com os visitantes. O resultado dessa cobertura vocês vão acompanhar ao longo dos dias. Eu visitei o estande do Corpo de Bombeiro, da Kawasaki, da Bajaji, da Suzuki, da BMW, da Harley-Davidson, da Honda e da Yamaha. Também de antemão eu quero agradecer aos expositores que tiveram tempo para conversar com o canal Brasil Duas Rodas. O bacana é que eu apresentava para eles sobre o Brasil Duas Rodas, falava que era um canal pequeno, sem grandes expressões em redes sociais. E mesmo assim, o pessoal que estava fazendo essas exposições, que estavam fazendo a sua divulgação dos seus produtos e serviços lá, conversavam com a gente numa boa, super tranquilo, super solícito. Então eu só tenho a agradecer a todos os expositores que pararam e conversaram e se deram tempo com a gente. E hoje eu quero destacar a entrevista que eu fiz com o Anderson Andrade, da Bajaji. Ele falou um pouco com a gente sobre a Bajaji, além das expectativas e o que eles estão trazendo aqui para o mercado brasileiro. E tem um detalhe, nós, consumidores aqui do mercado brasileiro, estamos muito acostumados com Honda e Yamaha. E quando surge algo novo, diferente, disruptivo, nós temos a tendência de torcer o nariz e olhar desconfiado. E isso é perfeitamente normal, porque a gente vai sempre desconfiar daquilo que a gente não conhece. Só que tem um detalhe muito interessante. Quando você tem dois líderes de mercado no segmento de vendas de motocicletas, que estão há anos no topo, lançando coisas diferentes para o mercado lá fora, no mesmo segmento, para a mesma categoria. E aqui para o Brasil, lançando sempre mais do mesmo, sem inovação, sem tecnologia, sem novidades. Enquanto você olha para o mercado lá fora, tem coisas novas surgindo. É hora da gente parar, analisar e pensar. Por que essa montadora líder no mercado, ou melhor, por que essas montadoras líderes do mercado, estão lançando coisas para o mesmo segmento, categoria, cilindrada lá fora, e aqui sempre mais do mesmo, sem inovação, sem nada de diferente? Vamos parar de olhar essas montadoras que estão chegando aqui no Brasil, trazendo propostas diferentes, inovadoras, e ficar com mais do mesmo? Vamos olhar elas com olhados diferenciados? A gente não deve agir de forma emocionada. Ó, salvação da pátria, não é isso. Porém, a primeira coisa que você deve fazer, que você deve ter conhecimento, quando você vê uma nova montadora chegando aqui no Brasil, é conhecer essa marca. A gente não conhece ela aqui, mas lá fora, ela tem boas referências. Lá fora, é uma marca consolidada? Lá fora, é uma marca que falam bem dela? Então, vamos analisar essa montadora. Você precisa primeiramente conhecer. Uma vez que você conhece essa montadora, você deve partir por outro passo, ou melhor, por os outros três passos, que são duvidar, criticar e determinar. Nessa primeira parte, você deve sempre duvidar e se perguntar, por que essa montadora é melhor do que as marcas que estão aqui? O que essa montadora tem e traz de diferente para o mercado brasileiro? Quais riscos que eu vou ter em comprar uma motocicleta dessa marca nova, que está chegando aqui no Brasil? Até porque essa montadora, ela não tem uma grande reputação aqui consolidada no mercado. Por isso que eu falei que você deve pesquisar o histórico dessa montadora lá fora, saber como é essa montadora lá fora. Terceiro passo que você também deve duvidar. Essa nova empresa que está chegando no mercado nacional, com a proposta diferenciada, ela tem um suporte técnico adequado? Existem serviços de peça e reposição? Porque não adianta você comprar uma moto com tecnologia da NASA e você não ter uma boa reposição de peças. Você não ter um bom serviço técnico para poder te atender quando você precisar. Tudo isso também deve ser levado em consideração. A segunda parte importante é a parte da crítica. Você deve sempre criticar. Mas quando eu falo criticar, não é falar mal da montadora que está chegando no Brasil, ou que já está aqui no Brasil. O que eu estou falando para vocês é fazer uma análise crítica sobre o que ela vem propondo para o mercado brasileiro. Então você vai analisar criticamente sobre a construção da qualidade daquela motocicleta, sobre a tecnologia e inovação que ela vem trazendo para o mercado brasileiro, comparando ao que já tem aqui. Ela está trazendo coisas de diferente? Vou analisar, é interessante. A que já está aqui oferece coisa parecida? Ou coisa melhor, superior ou inferior? Você vai fazer uma análise crítica sobre isso. Você também deve fazer uma análise crítica sobre o custo-benefício dessa motocicleta nova, que está chegando dessa montadora, com as que já estão aqui no mercado. O custo-benefício da que tem aqui no mercado, vale a pena comparado ao que está chegando aqui? Então é isso que eu falo quando você deve fazer uma crítica. Análise crítica do que é oferecido para você. Não é falar mal de montadora A ou B, é analisar o que está sendo oferecido para você. E por último, não menos importante, você deve determinar. O que você vai determinar? Você vai determinar se aquela motocicleta que está chegando no mercado nacional, ela é válida para você. Ela atende as suas necessidades. Ela cumpre o que ela promete, comparado ao que já tem aqui no mercado nacional. Então você vai determinar, compro ou não compro, baseado em tudo que eu já vi, tudo que me foi apresentado. Eu vou determinar, eu quero ou não quero. É simples assim. E eu já vou adiantar para você, baseado no que eu vi, baseado em tudo que me foi apresentado, eu gostei e gostei bastante. E quem vai poder fazer essa análise melhor do que ninguém é você. Então não perde tempo e acompanha aí. E aí E aí E aí Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui, agora estamos no estande da Abajage, aqui no Festival Moto Brasil. Nós estamos aqui com Anderson Andrade, e vai falar um pouquinho da participação da Abajage aqui nesse evento, vamos mostrar aqui também um pouquinho os modelos de moto secreto, e ele vai aproveitar e apresentar aqui o que a Abajage está trazendo de novidades, de inovação para esse evento aqui. Anderson, gostaria que primeiramente você pudesse falar um pouquinho o que a Abajage está trazendo para esse mercado nacional, visto que eu já, inclusive tem uma matéria lá no blog Brasil das Rodas, falando sobre a Abajage, se eu não me engano foi a 160 que está lá no blog, entendeu? E eu vi que vocês também tem uma 250, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a participação da Abajage nesse evento, e principalmente no Brasil. Então, antes da gente falar das motos, acho que você tocou num ponto interessante, que é a participação da Abajage no Brasil, né? A Abajage é uma marca que veio para o Brasil, ela não veio para testar o mercado, ela veio dizendo que veio, tanto é que a gente tem 20 meses de Brasil, e já temos a fábrica própria, a fábrica foi recém-inaugurada, quase dois meses foi inaugurada, e a gente já está produzindo, as motos que vocês estão vendo aqui já foram produzidas, essa fábrica lá do Polo Industrial de Manaus, na Zona Franca, né? Para quem não conhece ainda, a Abajage é a terceira maior fabricante de motos do mundo, a fábrica no Brasil é a única fábrica no mundo, fora da fábrica da Índia, é o primeiro lugar no mundo que tem uma fábrica sem ser na Índia, né? A Abajage é detentora de 49% das ações da KTM, então, alguns motores, por exemplo, da nossa 400, é o mesmo da Duke 390, da KTM, e de algumas, das Scrambler 400 da Triumph, da Speed 400 também, que é o mesmo motor. Com relação aos modelos, né? Isso, o que a Abajage trouxe aí para a gente aqui, nesse evento? A gente já veio aqui, então, é uma coisa bacana. A gente está com todo o nosso portfólio, hoje, o portfólio da Abajage no Brasil tem quatro motos, mas a gente vem com novidades aí, até o final do ano a gente deve ter uma novidade, e até... E aí, você já pode liberar para a gente o que é essa novidade? Não posso ainda, vamos... Ah, mas a gente tem novidade. Por enquanto, ainda não, mas já adianto que teremos novidade aí, acho que até o final do ano, e quem sabe até março, abril do ano que vem, mais uma novidade aí. Bacana. E aí, vocês torceram o quê? Aqui a gente tem o portfólio completo da Abajage no Brasil, hoje, né? Então, a gente pode começar lá pelas 160. Fala um pouquinho dessa 160 para a gente aí, por favor. Essa já é o modelo 24, 25, produzido na nossa fábrica da Zona Franca. Então, basicamente, a diferença dela para o modelo 23, né, 24, é que agora ela vem com ABS nos dois canais, ou seja, ela vem com ABS nas duas rodas, e ela vem com o pneu mais grosso, igual o da 200. Antes, ela vinha com outro modelo de pneu, um pouco mais fino. Então, é uma moto suspensão dianteira invertida, suspensão traseira monoshoque com nitrox, todos os acessórios que você está vendo aqui já vêm nela, mostrador digital, mostrador de marcha, cinco marchas. Deixa eu te perguntar, e hoje, esse aqui é, digamos assim, o carro-chefe ou você? Não, o nosso carro-chefe é a 400. A 400? A 400, é outra. Muito bacana, muito bacana. Então, tudo que você está vendo aqui já são itens que vêm de fábrica. Deixa eu te perguntar, esse aqui é manual? É o Kik? É manual? É mesmo? É isso aí. Apesar dela ter partida elétrica... Ah, ela vem então com partida elétrica... E tem o Kik. E tem o Kik. Tem o Kik. Muito bacana. É, para até... Para a galera de school aí, né? Sim, 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 bacana. A gente tem as quatro motos, tanto a 160 quanto a 200, nessas quatro cores. Cinza, branca, preta e vermelha. São muito bonitas, por sinal. Aqui a gente tem a 200, que é basicamente, é muito parecida com a 160. Essa daqui? Exato. Porém, um motor de 27 cavalos... Essa daqui também é 200, né? Também é 200. Deixa eu te dar essa daqui pra mim. Pode ver, pode ver. Um motor de 27 cavalos e seis marchas. Seis marchas? Essa já não tem o Kik, exatamente. Também com as mesmas características. Mesma característica. Suspensão invertida da Kik que você está vendo aqui, né? Exato, ABS, dois canais. Todas as motos da Bajaj vem com ABS e dois canais. E isso aqui é o quê? É como se fosse um slide? Um motor de motor. É um protetor de motor? Exatamente. Tudo também de fábrica? Tudo de fábrica. E aí subindo um pouco o sarrafo, a gente vem pro nosso lançamento. A gente acabou de lançar essa moto a Dominar 250. Ah, 250? Exatamente. Muito bonita, por sinal. Motor monocilíndrico, uma vela, 27 cavalos. Também ABS nas duas, suspensão dianteira invertida, traseira monoshock, painel totalmente digital. Quantos cavalos essa aqui tem? 27. 27. Full LED, farol de LED, lanterna de LED, setas. Olha o escapamento dessa moto. Top. Pneus 110 na dianteira, 130 na traseira. Uma pegada mais street, né? Pra galera que usa mais a moto no dia a dia e tal. O que a gente tem nessas duas cores? Preta? Vermelho e preto. Vermelho e preto. Pra finalizar, nosso carro-chefe a Dominar 400. Um motor de 40 cavalos, monocilíndrico, uma vela, também com ABS nas duas. E essa moto vem carregada de acessórios. Suspensão dianteira invertida, mais uma vez traseira monoshock com nitrox. Essa moto vem com carregador USB pra você carregar o seu celular, vem com suporte pra você colocar o seu suporte. Painéis, comandos retroiluminados. Tudo LED, não? Tudo de LED. Painel totalmente digital em dois setores. Mas esse aqui também é um painel? É. Aqui você pode colocar o odômetro, o mostrador de marcha, trip, trip 1, trip 2. Comandos retroiluminados. Já vem com o Cicibar de fábrica. O suporte pro baú. Então essa aqui é em fábrica, não é sensual. É em fábrica. Uma moto que entrega muito a 25 e 500. Quantos cavalos? 40 cavalos. 40 cavalos. 40 cavalos. Se você for comparar o valor dessa moto com o que ela oferece, o que ela tem de tecnologia embarcada, de acessórios, de especificação técnica. Se você for comparar com uma moto da concorrência, uma moto com 250 cilindradas e não tem metade dos acessórios que essa moto tem, você vai pagar mais caro que ela. Eu digo que hoje ela compete com ela mesma. Sim, sim. Ela é muito completa. Porque ela é mais completa da categoria, mais potente da categoria, mais barata da categoria. E te fazer uma outra pergunta aqui. Você falou que a Bajaj, a primeira fábrica fora da Índia, aqui no Rio de Janeiro, aonde fica? Como é que é o pós-venda? Aqui no Bajaj. Como é que é isso? Aqui no Rio de Janeiro. Porque já que é uma concessionária nova, fica muito... Quem não conhece a marca, fica naquela dúvida. Porque está acostumado com essa adicionagem. Então eu queria falar assim um pouquinho. Como é que é esse pós-venda? É legal? É bacana? Aqui no Rio de Janeiro a gente é representado pelo grupo Autocraft. Então a gente está no Recreio dos Bandeirantes, na Vendas Américos 14.841, onde a gente tem o nosso departamento de peças, de oficina. Todas as motos da Bajaj têm três anos de garantia, mediante a realização do plano de manutenção nas concessionárias autorizadas. No Rio de Janeiro hoje, só Autocraft lá no Recreio, por enquanto. Pode ser que no futuro, a médio prazo, a gente tenha mais concessionárias. Esse plano que você falou de manutenção, ele é um valor fixo ou ele vai variar? Acho que as revisões são valores fixos, né? Então assim, as revisões são de seis meses ou cinco mil quilômetros, o que ocorreu primeiro, salvo a primeira revisão é de mil quilômetros. Você tem noção, a revisão mais cara, que é de 30 mil quilômetros, R$ 899. A primeira revisão é R$ 100 e pouco, depois a segunda para R$ 300 e pouco, e assim ela vai... Um dos problemas de quem compra uma moto zero e vai fazer a revisão na concessionária é isso, é o susto que você tem. Não, não tem susto. Como eu te falei, os preços são fixos, assim como não tem susto na hora de comprar a moto. A moto é R$ 25,500 e ponto. Essa aqui? Essa R$ 400. R$ 400, é R$ 25,500 e ponto. Não tem surpresa, não tem frete, não tem pegadinha. Não tem pegadinha, R$ 25,500. Muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Gostaria de convidar todos os clientes, os seguidores aí do canal, o pessoal do clube, a visitar a nossa loja lá no Recreio dos Bandeirantes, Pachá de Apocráftes. Venha tomar um café com a gente, conhecer as motos, fazer um fast ride. A gente está lá de braços abertos a recebê-los. Bacana, confirma o endereço. Confirma o endereço. Avenida das Américas, 14841. Tá certo, pessoal. Comparece lá, hein. Quero ver você e todo mundo lá, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau.